A agenda, cadê? Menino, ele tem que pegar o celular, amor. Tem que pegar. Eu decoro os três, dois, todas as semanas. É correria, é correria. Vai lá. Coloca logo aí, tá no ponto já, não deu? Tá. Que gerinho. Olha, vamos lá. Ontem a gente tocou no Gurujão, no caso sexta-feira, né? Ontem foi sexta. Hoje a gente toca em Cajazeiras, Paraíba e Palmirim, Ceará. E amanhã no domingo, Limoeiro, Alagoas. Caramba. É correria. Palmirim, Ceará. Eu sou do Ceará, né? É do Ceará, né? Sou. Sou de Fortaleza, mas eu já cantei muito em Palmirim. Palmirim, tem uma boa. Eu gosto, eu gosto da galera de lá, é gente boa. O Ceará é... O povo Ceará é esse povo bom. Tudo bem que a gente chega lá, a galera abraça. É, né? O bom é bom. Aí me diz uma coisa, como é que tá aí? Você tá fazendo um sucesso grande, uma música atrás da outra, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Deus abençoando cada dia mais. A gente trabalhando pelo certo também, né? Então, colocando pra frente, estamos aí. Pois é, agora a galera de casa quer ouvir você e eu quero te pedir mais uma música. Eu quero perguntar, minha produção, quanto tempo a gente tem? Cinco minutos? Dá tempo eu pedir mais uma música aqui antes de encerrar? Então, vamos mais uma música? Vamos embora. Pode ser uma dos meninos dançando? Na hora. Pra gente fazer uma festa aqui, todo mundo junto? Tem que dançar junto, todo mundo agora. Vamos, vamos nessa. Vem aqui, aqui. Tá tudo bom, não é igual a lei? Pode misturar aí, vamos misturar. Vamos embora, vai. Tira o pé do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Vem. Isso é triplissonde. Todo mundo quer. Olha que cá do talentinho, quebra de ladinho. Fica no talentinho, quebra de ladinho. Flexão na pulpa, ao som desse pontinho, que cara o talentinho. Quebra, flexão na pulpa, flexão na pulpa. As novinas, vem, vem. As novinas da gaiola, tá na onda embrazada. O trator da bregadeira, toca o gráfico na quebrada. O balão já tá acerto e eu já tô com esse bregadeira do momento. Virou, foi rave. É pra tirar o pé do chão, papai. Todo mundo vem. Fiquei sem... Sai, sai do chão, sai do chão, sai do chão, bagunça aí. E vai, vai, vai. Fica no talentinho, quebra de ladinho. Flexão na pulpa, ao som desse vai. Fica no tal, quebra de ladinho. Flexão na pulpa, ao som do pontinho. Fica no talentinho, quebra de ladinho. Flexão na pulpa, ao som. Fica no talentinho. Fica no talentinho. Flexão na pulpa, ao som. weit, quebra de ladinho. afecto, ao som do quebra. Quê, 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 quê. Balançar, balançar. ppei nail some. Virou foi rave, virou foi rave, não pude evitar Pra tirar o pé do chão, fiquei sem Vai, vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Chão, 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 chão O que é que é isso, papai? Aham, aham, chão Eu tô pressa Opa! Show de bola! Pode ficar aqui todo mundo Todo mundo, todo mundo junto Lembrar a você que tá em casa, que você já pode entrar lá no portal t5.com.br Pra escrever o seu grupo, pra participar do concurso do parcinho da TV Tambaú Aqui do nosso Tambaú é Show Vai ser todo mundo muito bem-vindo A gente quer mostrar o talento de vocês, mostrar a dança de vocês Todo mundo, só entrar lá, ver lá o regulamento, ver a premiação E vir aqui fazer festa junto com a gente, tá? Muito obrigada! Semana que vem a gente se encontra Beijo grande! Segunda-feira eu tô no com você Sábado que vem, tô aqui, tá? Uma hora da tarde Vamos encerrar com música? Vamos fazer festa? Toda pressão! Se bora papai, vai O nome dele é Balão nas Teclas Vem comigo Toda pressão É mais uma que é sucesso Quem sabe canta Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama, eu sei te dar prazer Iêêêêê Eu vou beijar no seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica mamba quando eu terminar novinha Quem sabe canta aí em casa vai Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha novinha Aham, aham Mais uma tocada na brega dele É sucesso, papai Vem que vem Aham, aham Tá bom, é show Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama é cheio Te dá prazer De segunda a segunda